Foi realizada na última sexta-feira em Nanuque a solenidade de transmissão e assunção do comando da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente do Tenente-Coronel Márcio Luiz Guilherme para o Tenente-Coronel Juvelcino Soares Júnior. O evento contou com a presença do Coronel Heleno, comandante da 15ª Região de Polícia Militar e autoridades locais, além também de prefeitos e vereadores da nossa região. A equipe de reportagem do Conexão 94 esteve no local e entrevistou o Prefeito de Nanuque, Gilson Coleta, o Vice-Prefeito de Nanuque, Gilmar Alemão, e conversou também com o Coronel Heleno, o Tenente-Coronel Márcio Luiz e o Tenente-Coronel Júnior. Vamos acompanhar. Nessa cerimônia, a palavra que eu quero deixar aqui é de gratidão para o comandante Guilherme, ele que completou o círculo aqui, ele deixou aqui seu legado, ele deixou aqui seu companheirismo, deixou aqui sua amizade, que Deus pode abençoar ele agora, sua nova missão lá em Belo Horizonte. E aproveitando o ensejo, eu quero dar boas-vindas aqui ao novo comandante Júnior, que tem todo o apoio aqui nosso aqui da Prefeitura. É uma parceria muito importante para a nossa cidade, como o nosso Prefeito de Rio falou, agradecer muito ao Tenente-Coronel Guilherme, que fez um excelente trabalho aqui no nosso município e toda a região. E também, dar as boas-vindas aí para o Tenente-Coronel Júnior, que está chegando aí, e tem total apoio aqui, como o Prefeito disse, do nosso governo, para um trabalho excelente aí para o nosso município, para toda a nossa população. Na verdade, hoje está fechando um ciclo no comando da 24ª Companhia Independente, o Tenente-Coronel Guilherme, que veio de Belo Horizonte, esteve aqui por três anos e meio, prestou toda a sua experiência, toda a sua força, sua inteligência estratégica, sua capacidade de gestão, ele prestou para a área de Nanuc, não é só Nanuc, os dez municípios de abrangência da 24ª Companhia. E hoje nós recebemos, a comunidade da região recebeu o Tenente-Coronel Júnior, um oficial experimentado, um grande comandante, que passa a comandar a 24ª Companhia Independente a partir daqui. Então, nós temos aí um processo de oxigenação, um processo natural para nós continuarmos avançando e melhorando ainda mais os aspectos ligados à segurança pública na nossa área. Bom, esse é um momento onde encerramos um ciclo de comando na 24ª Companhia, um ciclo que se iniciou em julho de 2018, onde fomos chamados a enfrentar um novo desafio de comandar uma unidade na divisa do Estado de Minas, com Bahia e Espírito Santo, e onde fomos muito felizes, graças a Deus, nos empenhamos bastante com o apoio de uma tropa aguerrida, especializada, capacitada, e que se desdobrou de outurnamente para manter a segurança das 10 cidades que compõem a 24ª Companhia Independente. Tivemos apoio da Polícia Civil, do Ministério Público, do Judiciário Local, das Prefeituras, e isso fez com que a instituição Polícia Militar fosse mais forte e estivesse mais forte na prestação do seu serviço, que é garantir a paz social. Tivemos bons números ao longo desses três anos e meio, buscamos a redução criminal e, principalmente, diminuir o medo do crime para a população hordeira. E acreditamos que chegamos a resultados nunca antes alcançados e temos certeza que o Tenente Coronel Júnior, que vai nos suceder, um oficial capacitado, que tem novas estratégias, vai continuar mantendo esse trabalho em alto nível e vai atingir bons resultados também, trazendo paz para a sociedade do Nordeste de Minas, especialmente do Vale do Mucuri. Mas, muito bem, nossos cumprimentos a todos. Essa cerimônia militar, por mais singela que venha a se expressar, ela consiste na culminância de uma renovação de um ciclo que é perene na demanda de segurança pública. É um conclamamento novo dos agentes que envolvem o sistema de defesa social para repensarmos juntos novas metodologias, novas estratégias para fazer com que o mal ser subjugado e o bom se desponte positivamente no ambiente das pessoas que residem nesses dez municípios que compõem a área da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio.